Os moradores, principalmente áreas rurais, ficarem sem energia elétrica. Porém, a queda de energia está chamando a atenção do povo e o povo chamando aqui a equipe do BG. Nós somos até algumas propriedades, até alguns moradores, porque neste caso aqui, nós somos chamados para mostrar os efeitos das frequentes quedas de energia elétrica, mesmo com o tempo aberto. Isso tem gerado, claro, revolta e principalmente em produtores rurais, prejuízo. Por quê? Com a queda da energia, os equipamentos são queimados, a produção literalmente é perdida e nada do problema ser resolvido. É mais fácil eu falar para você o dia que a gente tem luz. Quantas horas a gente tem luz? Essa situação que a dona Adilei comenta é aqui na região de São Salvador, área rural de Cascavel. Há alguns meses, os moradores têm passado por isso, com a frequência na queda de energia elétrica. Essa semana, duas vezes, acabou, era uma hora da tarde, voltou às sete. A minha geladeira está há praticamente 15 dias que ela não forma o gelo. Quando ela começa a formar o gelo, a energia cai. O que tem deixado os moradores revoltados é porque pagam caro, para não ter o serviço de energia elétrica. Está complicado. De uns dias para cá, todos os dias, a maior parte do dia fica sem luz. Como que vocês se viram? Como que faz? Ah, tem que ir se virando, né? Vai fazer o quê? Porque, não sei, a Copela não dá satisfação. Está difícil? Complicado mesmo. E é todo dia, assim. Não tem outro jeito? Não pode dar um trovão lá na fronteira que aqui não tem luz. A Paula disse que até para fazer ordenha, para tirar o leite, tem sido complicado. Na maioria das vezes, tem feito um manual e com lanterna. Tem que tirar na mão, porque daí não vem a luz, tem que tirar na mão. Daí é complicado, né? A vaca já não aceita. A vaca, na verdade, ela é na ordenha. Ela curta o leite, já não dá o leite que devia dar no dia. Eles já tentaram contato com a Copel, mas apenas recebem a informação que estão verificando. O problema é a frequência que isso tem ocorrido. E, segundo eles, não é por conta das últimas chuvas, já que são meses vivendo essa situação na área rural. Pode ser com sol, com chuva. Do nada, acaba energia. E demora para voltar. Tipo, acaba uma hora, vem sete horas da noite. Sem trovejar, sem chover, sem nada. Isso que a gente fica mais indignado, né? Nessa chácara, o recado é bem claro. Com o interfone queimado, essa foi a alternativa que o senhor Reginaldo encontrou. Esse recado aí, porque você sabe que quando a gente deve, todo mundo acha a gente, né? Mas quando a gente precisa... Então, a Copel, eu acabei informando eles na terça-feira. E na sexta-feira, eu voltei lá para ver se eles virem me visitar. Eles me acabaram dizendo que estiveram na minha residência e eu não quis atender eles. Obviamente que eu estou sem interfone, sem comunicação. Então, hoje, agora, deixei um bilhete para que eles retornem e não voltem sem me ajudar eles. A chácara dele fica na estrada Rio da Paz. O rompimento de uma fiação de alta tensão atingiu a casa dele, queimando vários equipamentos. Câmeras de segurança, portão eletrônico, equipamentos de internet. A explosão foi tão intensa que a TV que ficava por aqui praticamente explodiu. Dá para ter uma ideia olhando aqui a situação, né? Os fios todos derretidos, a parede toda preta. A sorte é que não havia ninguém nesse espaço quando houve a descarga elétrica. A sorte é que o fogo não se alastrou pela casa. Quando eles chegaram, só tinha fumaça. Mesmo revoltados com a situação, as pessoas que moram na área rural tentam levar no bom humor. Mas é algo que está ficando insustentável de conviver. A Natal antecipou para nós, né? Ficou o dia inteiro, piscava, voltava, enfeitaram antes da hora para nós aqui. O morador tem que levar na esportiva, levar na brincadeira, um assunto tão sério, tão prejudicial, que compromete tanto o trabalho. Imagine você levantar de madrugada para ordenhar as vacas, tirar o leite, não ter onde armazenar, não ter como fazer o trabalho, porque os equipamentos que dependem da energia elétrica não vão funcionar. Obviamente, você tem que fazer isso tudo na mão para não prejudicar o animal, porque também você não vai ter onde refrigerar, onde armazenar esse produto todo. E literalmente vai ser jogado fora, vai perder um baita desperdício. E muitas vezes há a sensação de impotência, porque procura uma, procura duas, reivindica três vezes e nada acontece para resolver o problema. Nós fizemos esse caminho também, sobre a falta constante de energia ali na região, no distrito de São Salvador. A Coppel informou que por causa dos temporais dos últimos dias, árvores caíram sobre os cabos. Também afirmou que várias equipes estão nas ruas fazendo a manutenção das redes e que o tempo para reestabelecer o fornecimento varia, de acordo com a gravidade da situação. Com relação aos equipamentos danificados, por conta da falta de energia ou a sobrecarga de energia, a Coppel informou que o consumidor deve entrar em contato, através do site da própria Coppel, fazer uma solicitação de ressarcimento. A Coppel, então, faz lá uma análise dos casos, vai verificar caso a caso e, dependendo da aprovação, vai liberar uma verba, um ressarcimento a esse consumidor. É isso, uma sensação muito grande de impotência, mãos amarradas para esses produtores, esses moradores que dão a vida, dão o sangue pelo sustento para manter a família, para se manter no campo e enfrentam diariamente essas dificuldades.